Palma 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 Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, vestia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Congira-me, lhe vem dançar Num castelo, vem brincar Não ter a rainha má Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Congira-me, lhe vem dançar Num castelo, vem brincar Não ter a rainha má Nem bruxa pra espantar Ser amigo, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Olá, milha amigo! Venha conhecer a TV Giramile 24 horas por dia Sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça De dar o seu joinha Diversão garantida É com a Giramile Mili, milha beijos pra você Olá, milha amigos! Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola! Aprender com a Giramile É muito legal! Mili, milha beijos! Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora, sem cabeça! Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, gelipé, gelipé Agora, sem cabeça e nem ombro Joelipé, gelipé Joelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelipé, gelipé Agora, sem cabeça, ombro e joelho Pé e pé Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça, ombro e joelho Olhos, ouvidos, boca e nariz E aí Tchau! 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 Todo mundo veio pra festejar Corta o bolo Todos vão cantar Parapens! Parapens! Olá, minha amigo! Venha conhecer a TV de Raminho. 24 horas por dia, sem intervalos. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha! Diversão garantida é com a Giramili Mili, Mili, beijos pra você A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Giramili Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Giramili Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tim Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Thay Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Thay Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho Do fundo do mar Eu tirava o Indiozinho Do fundo do mar E soubesse nadar E soubesse nadar E soubesse nadar E soubesse nadar Tchau, tchau.